Olá! Você está no novo canal Show de Artesanato em EVA. Se você gostar do canal, gostar dos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar ali o sininho das notificações. Também não esqueça de deixar seu like, deixar um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou das ideias do vídeo de hoje. E é isso então, pessoal. Agora vamos então para as ideias do vídeo. Espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí